E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora ganhar muito dinheiro ERP solo no GTA V online? Bora lá então pessoal! Exatamente pessoal, o método que a gente vai fazer é nessa sobrevivência silo nuclear. Você não precisa fazer nenhuma alteração nas configurações dessa sobrevivência porque ela está essa semana com duplo dinheiro e dupla ERP. Assim que iniciar o jogo, você vai virar a direita, vira a câmera aqui para a direita, vai subir aquela escada, sobe a outra, vira a esquerda, agora vira a direita. Olha pessoal, era para virar a direita ali, tá bom? Eu vim para cá, eu estou vendo se dá para pegar alguma arma, tinha alguma arma próxima aqui, mas pelo minimapa não tinha nenhuma não. Então, vira a direita, subindo a escada, vai passar por essa porta e vai ficar aqui, nessa parede. Eu vou mostrar para vocês no mapa a localização. Então, você vai nascer lá embaixo, vai virar a câmera para o lado direito, vai subir a escada, vai contornar a escada, depois você vira a direita, vira a direita novamente e vai chegar no corredorzinho que vai vir direto nessa porta. Ficando nessa parede, você está praticamente em God Mod, mas não é God Mod real, ok? O que você tem que fazer? Você tem que ficar atento, quando o pessoal começar a chegar aos NPCs, você mira neles e atira, só isso. Dificilmente eles vão te acertar aqui dentro, dificilmente, não quer dizer que isso não possa acontecer. Por isso que é importante que você fique nessa parede para se proteger. Pessoal, eu vou dar mais dicas como é que você vai fazer para destruir também o Junkernaut que vai aparecer a partir da rodada 3. Enquanto isso, eu peço para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Eu lembro sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na ativação do canal, muito obrigado mesmo. Então, bora dar like, bora compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Por favor, comentem, um comentário de vocês é muito importante. Mesmo que comente para dizer que foi o primeiro. Não tem problema algum, você vai estar ajudando o canal comentando, fechou? Vocês viram aí a localização que eu estou. Já passou a primeira rodada. Como está com duplo dinheiro, duplo RP, cada NPC que você vai matar aqui dentro, você vai ganhar 20 RP. Pessoal, tem rodada que vai chegar 80. 80 NPCs. Ou seja, numa rodada só, você vai ganhar 1.600 RP. É uma verdadeira chuva de dinheiro e RP graças à Rockstar. Chuva de dinheiro e RP no GTA V online graças à Rockstar. Repito. Então, aproveite. Você vai ganhar bastante dinheiro, mas principalmente muito RP dentro do serviço. Vocês viram aí, eu passei rapidamente, que eu coloquei duas C4 ali na porta. Eu vou colocar de novo. Reparem. Vou colocar uma C4 aqui e vou colocar uma outra C4 aqui. Muito cuidado para você não atirar na C4, porque se você atirar na C4, você vai morrer. Eu simplesmente fico atento até o momento que vai chegar o Junkernalty. Eu espero ele entrar. Assim que ele estiver entrando, eu detono a C4. Simples assim. Do mais, é só isso, pessoal. Não tem mais nada do que fazer se não ficar matando os NPCs. Detalhe muito importante. Eu fiz em uma live com quatro amigos esse mesmo método. Não funciona com quatro amigos. Por que não funciona? Porque se você ficar aqui, os NPCs podem spawnar nas suas costas. O ideal desse método é realmente para você fazer sozinho. E você pode ser iniciante, estar começando agora e não ter absolutamente nada. Essa minha conta que eu estou utilizando é uma conta que eu comecei do zero aqui no canal. Tem vários vídeos dela aqui mostrando para vocês. Como eu fui subindo de nível, fui ganhando dinheiro, fui ganhando RP. Ó, viram? Junkernalty veio e já era. Simples assim. Muito legal, né, pessoal? Quero te convidar para fazer parte de algum comando do HuntersClan. Venha nas lives para jogar com a gente, se divertir muito, ganhar dinheiro, ganhar RP. Mas para isso, você precisa fazer parte de algum comando do HuntersClan. Vai lá no Social Club, dá uma olhadinha lá na busca de comandos. Digita HuntersClan e acha algum comando que tenha vagas. Fora isso, se você quiser fazer parte do comando exclusivo, que é o HuntersClanClube, o comando que eu utilizo nas lives e é o meu comando oficial, você precisa ser membro do clube no YouTube. Para ser membro do clube no YouTube, precisa clicar no botão que está embaixo do vídeo, seja membro, ou no link que está na descrição, seja membro, para poder ver quais são os benefícios e as condições. Se você não tem ninguém para te ajudar em serviços, missões e muito mais, entra na comunidade HuntersClan na PSN. Deixe o seu perfil público, vai lá e pede um convite para entrar. Somos mais de 80 mil membros. Se você for de todas as plataformas, PS4, Xbox, PC e também for da comunidade HuntersClan na PSN, você pode entrar ainda no grupo aberto do Telegram. Link na descrição ao entrar no grupo do Telegram, dá uma olhadinha no comentário fixo para ver quais são as regras. Mas as regras é tudo voltado à ética. Lembrando que o grupo é do canal HuntersClan, então só pode divulgar coisas do canal HuntersClan. Beleza? Eu matei agora 30 NPCs nessa rodada. Então 30 NPCs vezes 20 são 600 RPs só dentro da rodada, daquela rodada. Quando terminar o serviço, são 10 rodadas, você vai ganhar o dinheiro e o RP de finalização. Por isso que é muito bom para quem quer o para-conta. Muito top, né pessoal? Outra coisa, dá para você deixar rondas infinitas. Se você quiser ficar aqui direto, sem parar, como eu não mudei as configurações, vai dar 10 rodadas. Mas você pode ficar aqui direto sem parar. Se porventura, em algum momento, lá na rodada, sei lá, 100, você morrer, você vai ganhar o dinheiro e o RP de finalização até aquela rodada. Você ganha bastante também. Lembrando que você já vai ter ganho o RP dentro do serviço. Então você não perde nada. Mesmo se você morrer, você acaba ganhando muito dinheiro, muito RP. Então aproveite mesmo. Totalmente solo. Então bora lá, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E mais, like no vídeo, comente que você vai estar ajudando bastante a divulgação do vídeo, a divulgação do canal. Outra coisa que eu quero lembrar, na descrição desse vídeo você vai encontrar ainda todas as minhas redes sociais. Me sigam lá no Instagram, hunters__alpha. E tem outras redes sociais. E mais, tem o link do canal secundário. Lá no canal Hunters Clan 2, nós estamos postando os glitches. Para quem gosta de glitches, dá um pulinho lá. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo das dicas. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti